Olá, eu sou Escrivão Clério Bosch, 18.500, candidato a vereador na Serra. Estamos passando aqui para ver um pouco da documentação histórica que eu tenho aqui. Isso aqui é uma notícia, uma reportagem feita pelo Jornal da Tribuna do dia 21 de março de 2013. Está na página 14. A Tribuna com você em Eurico Salles. Está aqui. Aqui, escritor vira talento com obra da Serra. É sobre a publicação do meu livro História da Serra. Publicação do meu livro História da Serra. E o livro também Dicionário Regional de Giles de Arroz. Está aqui. O historiador, poeta e trovador Clério de Bosch, morador de Eurico Salles da Serra, virou celebridade depois de publicar três obras para contar a história da cidade da Serra. O livro História da Serra foi eleito como um dos melhores do ano de 1998, no gênero prosa, em pesquisa feita com poetas e escritores do Brasil e do exterior. A premiação foi feita pela Sociedade Cultura Latina do Brasil, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde é localizada a sede nacional da entidade. Então, vocês veem que aqui fala sobre esse livro, História da Serra de 1998, de qual eu fui premiado com o livro Escritor do Ano. Então, essa matéria aqui é o jornal A Tribuna, com a foto aqui do Clério Bosch, aqui, ó, foto do Clério Bosch, e datado de 21 de março de 2013. Um outro documento que eu tenho aqui é uma espécie de diploma, um diploma do Clube Brasileiro da Língua Portuguesa. Esse de Clube Brasileiro da Língua Portuguesa, um diploma, conferido pela escritora, presidente desse Clube Brasileiro da Língua Portuguesa, Silvia Araújo Mota, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Silvia tá aqui, ela entregou esse diploma aqui pra... Em 2010. É de 2010 esse diploma aqui, ó. Tá a foto minha aqui, e a foto da Silvia, que é escritora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui uma outra publicação sobre o Congresso dos Provadores, realizado aqui em Euripo Salles. O Congresso dos Provadores, sétimo Congresso Brasileiro de Coelho de Salvador, de 5 a 7 de novembro de 2010, na AMBIS, Associação de Moradores do bairro Euripo Salles. Entendeu? Aqui uma matéria do jornal, com Clério Bosch e Zeni Barros, lá de Belo Horizonte, de Belo Horizonte. Então tem uma foto aqui, a matéria aqui, ó. A matéria aqui com o escritor lá de Francisco Macedo, Rio Grande do Norte, que teve presente, e a doutora Magnolia Pedrino Silvestre, nossa companheira aqui, do Euripo Salles aqui. Então esse é Euripo Salles, cedia Congresso Brasileiro de Trovadores, de Trovadores. Então essa é uma matéria justamente de 2010, de 2010, publicada no jornal de 2010. Aqui umas fotos antigas aqui, ó, fotos antigas também nesse documento, ó. Tem, nós temos Clério Bosch aqui, Clério Bosch quando criança, aqui, ó, Clério Bosch quando criança. Aqui Clério Bosch, já mais adulto, aqui Clério Bosch aqui também, com gravatinha borboleta. E aqui, ó, a escola, aqui nós vemos Clério Bosch, esse aqui, ó. Esse aqui é o Clério Bosch, no Jardim de Infância. Essa foto foi quando eu estava no Jardim de Infância, lá no Rio de Janeiro, no bairro Tijuca, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Minha mãe e eu fomos para o Rio de Janeiro e lá passamos uma temporada. E o Jardim de Infância foi feito no Rio de Janeiro. Aqui é a minha primeira comunhão no Colégio Marista. Aqui uma foto tirada por Luiz Sadeu Teixeira, né? É uma foto esotérica, né? Uma foto especial. Esotérica. Aqui, ó, Clério Bosch, olha a diferença. Clério Bosch aqui, magrinho. E Emanuel do Espírito Santo de Bacela. Doutor Emanuel, lá de Colatina. É advogado militante lá. É casado com a esposa, lá da família, da papelaria comercial, lá de Colatina. Então, Clério Bosch e Emanuel do Espírito Santo de Bacela. Essas são fotos históricas que nós temos aqui também, nesse documento. Aqui é um trabalho da Bíblia, né? Sobre patriarca, época no Egito, Jesus e os reis. Isso aqui é um curso que eu fiz sobre religião. Um clube de preparação para ministro da palavra, aqui no bairro Oricuçal, na comunidade de São Paulo, e paróquia São José Operário. Foi ministrado pelo padre Pedro Cetim, padre italiano Pedro Cetim, atualmente resistente na Itália, está na Itália. Foi pároco aqui na nossa comunidade, aqui da paróquia São José Operário, aqui de Carapina. Nós fizemos esse curso com ele. Tem esse documento, mostrando o histórico aqui, ó. Os patriarcas, época do Jesus, juízes, reis, judaísmo e Jesus Cristo. Aqui, tudo isso nesse trabalho também. Aqui um cartaz do Congresso Brasileiro de Poetas Clovadores de 2007, realizado na Serra Sede, ó. Na Serra Sede aqui, ó. Congresso Brasileiro de Poetas Clovadores. Aqui está o Ceará, Pedro Ceará, lá da Cidade Continental, né? Nessa foto aqui. Congresso Brasileiro de Poetas Clovadores, de 4 a 7 de outubro de 2007, Serra Sede, Espírito Santo. Foi na Serra Sede, com apoio da Prefeitura Municipal da Serra. Tem aqui, ó, as logomarcas aqui, ó. E Leite Chico Prego também, ó. Leite Chico Prego também deu apoio a esse Congresso na Serra. Aqui outro cartaz do Congresso, dos louvadores, ó. Já é de 4 a 9 de outubro de 2005, Nova Almeida e Espírito Santo. Nova Almeida, aqui na Serra, foi o Congresso de 2005, realizado. É o terceiro Congresso Brasileiro de Trovadores em Nova Almeida. Nova Almeida está aí o espaço do Beija-Flu, o símbolo do Clube dos Trovadores Capixab, que era na época. Hoje é a CLAP-CTC, Academia Capixab de Letras e Artes de Poetas Novadores. Tem esse evento também que a gente realizou, realizou aqui, em Nova Almeida, no Espírito Santo. Então, esses são alguns documentos de algumas atividades de Cléria e José Bosch. Para mostrar para vocês que cultura eu entendo. Eu entendo de cultura. Eu fui presidente e fundador da Academia de Letras e Artes da Serra, Aleias. Fui também fundador do Clube dos Trovadores Capixab, 1º de julho de 1980, com sede provisória aqui na Rua dos Pomos, nº 2, em Orico Salles. Hoje, esse clube é a CLAP-CTC, Academia Capixab de Letras e Artes de Poetas Novadores, no qual eu sou presidente, estou licenciado por causa da campanha política. O nosso secretário-geral, Roberto Vasco, está na presidência, presidente em exercício, porque a vice-presidente Cátia Bob também entrou de licença por questões de saúde. E nós estamos aqui, esse aqui, Cultura, é um outro jornal, Cultura vai bem na serra. Mostrando aqui Clério Borges com a secretária, então secretária Berenice, Berenice Albuquerque. Berenice Albuquerque hoje é acadêmica, não só da Acadêmica da Aleias, como também a Acadêmica da CLAP-CTC, Academia Capixab de Letras e Artes de Poetas Novadores. Isso aqui, ó, é um jornal, uma adição especial do Jornal dos Trovadores, de setembro de 2003. Tá vendo? Berenice aqui, que na época era secretária, então, em setembro de 2003. Clério Borges com a Berenice aqui nesse jornal, o Jornal dos Trovadores, cujo, a capa do jornal era essa aqui, ó. Essa aqui, ó, a capa do Jornal dos Trovadores, ó. Jornal dos Trovadores. Trovadores agitam Nova Almeida, falando sobre o Congresso. Aqui tem a foto do padre, ó, o padre da época, que estava lá na paróquia da Epifania do Senhor dos Alcês Magos. O paróquio José Geraldo da Costa Soares. O padre José Geraldo da Costa Soares, ele era o paróquio lá de Nova Almeida, na época. E aqui está a foto dele, ó, aqui a foto dele na reunião, quando a gente realizou a reunião para fazermos a missa em trova durante esse evento dos Trovadores. É que esse evento é realizado nesse período aqui, ó, de 2003. 2003, 2003, esse evento dos Trovadores, o Congresso dos Trovadores, foi o terceiro em 2003. 2003. É isso aí, feito o registro, né? É aqui também uma outra matéria do Clério Borges aqui no jornal, ó. Escrivão lança dicionário. Durante 35 anos eu trabalhei como escrivão da Polícia Civil. Aí fui juntando o linguajar, as gírias e os jargões do pessoal que milita nas drogas, os noiados, os policiais, tanto civis como militares. Juntei as gírias de todos, né, os jargões e fiz um dicionário. Aí está aqui, escrivão lança dicionário. Falando que Clério Borges, aqui ó, na máquina de escrever antiga, ó. Nem existe mais essa máquina de escrever, né? Nem existe mais. Ah, não, mas é que eu estou no computador ainda. Estou no computador antigo, ó. Estou no computador já, ó. Não estou no computador. Estou na máquina de escrever antiga não, tá? Está aqui no computador. Gírias variam em cada estado. Palavras que podem salvar. Aqui, ó, tem uma reportagem aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Sobre a mira de um revólver, os reféns dos criminosos se veem ameaçados ou aliviados pela força das palavras de quem o esteja acuando. Dependendo do que disserem, pode estar correndo risco de vida ou ter uma chance de sair ileso. Durante os momentos de pânico, um churrado de gíria pode levar à morte ou salvar quem esteja nas garras dos bandidos, como contou o ex-diretor da Casa de Detenção de Vila Velha, Valdemiro Pereira Filho, 54 anos. Há cerca de um ano, ele foi tomado como refém pelo menos 15 presos que faziam a rebelião. Eles falavam o tempo todo de passar o cerol na gente e que aumentava ainda mais o nosso medo. Falaram também na cascuda marmitex. Eu fiquei cinco dias com eles e sem comer, lembrou. Entendeu? O policial Marcos Barbosa, Marquinhos Barbosa aqui, ó, fazia sozinho o plantão da delegacia de Cobilândia, 6 de dezembro de 1996, quando foi subpreendido por um preso armado que exigia que ele abrisse a cela para dar fuga aos 70. Aí, Caô, dessa vez você perdeu. Abre a tranca, diziam os presos, apontando a arma para a cabeça de Barbosa. Não vou abrir a cela, não, revidou o policial. Marquinhos, Marquinhos Barbosa. Marquinhos Barbosa foi o primeiro chefe de investigação do DPJ da Serra, da Serra, o Marquinhos Barbosa. Nessa data aqui, em 1996, 6 de dezembro de 1996, ele estava na delegacia de Cobilândia. Aí diz aqui, não vou abrir a cela, não, revidou o policial. Começou, então, a troca de tiro e Barbosa acabou sendo ferido. Pô, sujou com ele, que é gente boa, reclamaram os outros presos. A palavra sujar salvou a vida de Barbosa. Quando os outros disseram, não suja com ele, não. Os rebelados desistiram de atirar e de me matar. Fui salvo por uma palavra, garantiu o policial. Então, Marquinhos Barbosa aqui, falando aqui também nessa reportagem do jornal A Tribuna, de 17 de agosto de 1998. 1998, tá vendo? 17 de agosto de 1998. Escrivão lança dicionário. É isso aí, feito esse registro, desses arquivos, o material aqui do Clério Borges, combinando, terminando com esse aqui, ó. Homenagem, eles são os caras da cidade, ó. Homenagem, eles são os caras da cidade. Aqui, ó. Quem tá aqui, ó, na foto. Tem aqui na foto aqui o pessoal. Certo? E vocês vão verificar que Clério Borges tá aqui. Aqui tá Levia, aqui tá Sonizo, aqui tá Mestre Domingos. Nessa foto também tem, aqui não saiu, porque tá a matéria toda, aqui tem o Fábio Boamorte, que na época era diretor de turismo da Serra, ó. Fábio Boamorte, certo? Hoje é presidente da Academia Aléas, Academia de Letras e Artes da Serra, né? E aqui tá Clério Borges. Vou mostrar pra vocês que nesse jornal aqui de 2012, 2012 tá aqui, homenagem, eles são a cara da cidade. Falando aqui em termos de cultura, Clério Borges tá aqui já. Então, pra mostrar pra vocês que Clério Borges não caiu de paraquedas aqui na Serra, não. Clério Borges tem história, tem história da Serra, tem autor do livro que conta a história da Serra. E nós estamos aqui já, ó aqui, ó, esse livro aqui, ó, que conta a história da Serra. Ó o nome Clério José Borges em cima aí. Entendeu? Então, pra vocês verem, Serra, essa cidade maravilhosa, esse aqui é o mapa da Serra e aqui a montanha do Mestre Alvo que dá origem ao nome da cidade. Por causa desses pontões aqui, essa montanha parece uma serra e por isso dá o nome dessa cidade. É isso aí, pessoal. Feito esse registro, canal Clério Borges. Pra mostrar pra vocês que nós temos história. Eu sou candidato a vereador, escrivão Clério Borges, porque eu fui 35 anos escrivão da Polícia Civil. Trabalhei na delegacia de Jacaraí, trabalhei na delegacia, no DPJ de Laranjeira. Trabalhei até na delegacia da Serra também. Professor também de várias escolas. Fernando Duarte Rabelo, o próprio Clóvis Boas de Miguel, com o diretor Edson, irmão de Edilson Celestino Ferreira. Estive lá também, dando aula de economia e mercado, técnicas comerciais, administração e controle também. Então, eu tenho história aqui na Serra. Agora, apresento meu nome como candidato a vereador, número 18500, para vereador, dia 15 de novembro de 2020. Conto com o voto de vocês e estaremos juntos. Posso não resolver tudo, mas vamos tentar dar as soluções. Nossos projetos principais. Cidadão comunitário de segurança, para ajudar na segurança através de drone, através de câmeras de segurança colocadas nos locais que os moradores indicarem, através de vídeo monitoramento, através de drones e através de aplicativos no celular. Então, esse aí é o cidadão comunitário de segurança, seu vizinho, ajudando a vigiar a sua casa, o seu patrimônio. Voluntariamente, depois de formado em convênio com a Guarda Municipal e as associações de moradores dos bairros. Seu vizinho ajudando na sua segurança, a segurança patrimonial da sua casa, do seu lar. E temos também projetos de valorização dos artistas, valorização da Guarda Municipal. Eu sei quais são as deficiências. Nós temos quase 200 bairros na Serra. A Guarda Municipal precisa de um efetivo maior. Precisa ter um efetivo maior para atender as comunidades. O patrimônio, ver lá pelo patrimônio municipal da Serra. E aí nós temos história e sabemos como resolver, tanto na parte de segurança, como na parte de cultura, porque temos história na Serra. Obrigado, Escrivão Clério Borges, 18500. Obrigado pela atenção de todos, hein? Tchau, tchau.